E todo o tempo, vendo com as tuas leituras destes tempos, louvado sejas, meu Senhor, perigo na alma, que é muito humilde, corpúrgico, cálido e precioso. Louvado sejas, meu Senhor, pelo bom fogo, pelo bom iluminar esta noite, que ele é vento do mundo e moroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e por todos os grupos diversos e coloridas flores e hermosas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados, que nos sustentam em paz, que por ti, altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual o meu corpo pode escapar, a eles que morrem em pecado mortal, felizes que em relaxar, conforme a sua sentença da vontade, pois a morte se unha, não espalha mal. Louvado sejas, meu Senhor, dais de graça e servirem com grande vontade. Pai, eu tenho que morrer, e eu tenho que morrer. Vem, não fiquem em Cristo, eu cumpri a minha exceção e Cristo ensina a cumprir de vocês. Irmãozinho, que vai ser sempre divididos a Ele. Ele deu a tentação e a expectatividade de vocês. Nós permitimos perseverar aqui ao fundo. Leia isso. O Santo Evangelho é mais importante do povo das pais e das pessoas. Jovens e mortos, presentes e ausentes, eu te perdoa todas as ofensas e cultos. Só que sou. Quanto é o meu objetivo? Quero essa notícia a todos. Revençamos de minha parte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Asamble escuela Asambleise A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Irmãos, por favor. Pente aqui no chão. Amém. 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 Ative-nos de vontade toda a honra e toda a bênção. Ative-nos de vontade 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 toda a bênção. Amém. 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 Que eu leve verdade onde há desespero, que eu leve esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve alegria. Amém.